Maldade na mente do vilão Maldade na mente do vilão Projeto pra esse verão Vê elas com pacotão Descendo até o chão De dia faz sua marquinha De biquíni ou de fita A noite cai pro centrão Pra ebola na quadrilha E eu que não sou bobo Comprei várias garrafas É feliz ano novo Sarradão nessas danada Aonde o coro come Fim do ano eu tô no jet Eu vou pro posto BR É tchau pra quem namora E é pau nas paniquete É vários com bão de jack E elas querem sentar pro chefe É tchau pra quem namora E é pau nas piriguete Fim do ano eu tô no jet Eu vou pro posto BR É tchau pra quem namora E é pau nas piriguete É vários com bão de jack E elas querem sentar pro chefe É tchau pra quem namora E é pau nas piriguete É tchau pra quem namora E é pau nas paniquete Aê, aê, aê mulher Calmo Falam pra ela, aê E é tchau, é pau, é pau, é tchau Nas nova do litoral É tchau, é pau, é pau, é tchau Nas nova do litoral Sai lá do interior Fá senta aqui na mural, sala de São José Fá senta aqui na mural É tchau, é pau, pau, tchau Nas novas do litoral É tchau, é pau, é pau, é tchau Nas novas do litoral Sala do interior Fá senta aqui na mural Sala de São José Fá senta aqui na mural Caralho, Soneca tá traduzindo aqui